olá maravilhosas exclusivas e exclusivas família nosso mundo tudo bem com vocês eu espero que sim hoje eu vou fazer um vídeo diferente quero mostrar abertura de caixa da natura que chegou para vocês mostrar os produtos que chegaram né ó e como eu tava falando da o último vídeo que eu coloquei da trancinha na boa tá aqui eu acabei de tirar a tirei mostrei pra lá mostrei lá no outro vídeo pra vocês tirando não estraga cabelo nem nada a gente é só você cuidar dos seus cachinhos eu amo meus cachinhos teve uma época que eu não gostava mas hoje eu amo demais e cuido bem deles são todos todos soltinhos como vocês podem ver e uma boa maquiagem eles ficam lindos estão com a camisola de milho e vim falar fazer um vídeo mais descontraído conversar um pouquinho com você está um sol para cada um não pude ir academia hoje por causa é que eu tô esperando a caixa da de milho e só a camisola de milho e só esperando e ricardo foi sozinho né foi se divertir sozinho a academia para minha diversão gente eu amo demais então vamos já a pia da bagunçadinha fiz o almoço fiz várias coisas hoje pela manhã aqui ó banheiro sempre deixa ver a porta aberta é mania minha aqui é meu cantinho aonde eu vou trabalhar tá é vou fazer as aulas para vocês é senes natura consultoras de beleza natura e aqui tem a porta né que entra para o ateliê que eu vou mostrar pra vocês agora ligar a luzinha aqui ó tem uma bicha pelada ali e algumas são vestidas tá uma baguncinha porque aqui o trabalho não para essa é uma blusinha que eu tô fazendo de um cachorrinho tá ficando linda gente vou mostrar ela pronta para vocês mas não é esse o objetivo do vídeo objetivo do vídeo é mostrar esta caixinha aqui que chegou foi a primeira da campanha 19 vou mostrar produtinho por produtinho para vocês que chegou nessa caixinha aqui é meu ateliê né gente então não tem como ficar arrumadinho arrumadinho chega a gente toda hora pra pra fazer um concerto pra fazer uma roupa e tal e gente gente lissa morais vai fazer outro vestido de noiva e de mãe de noiva também fica aí gente olha vamos começar com esse que é o complexo de óleos nutritivos da natura plant esse aqui é o condicionador porque ricardo está usando o meu condicionador gente não pode aí eu comprei para ele o refil e tem outros também mas ele gosta do meu vou ter que esconder gente não dá ele é maravilhoso e o natura plant não é só para os caixas envolventes ele é também para cabelos lisos esse aqui tem olhos essenciais nutritivos tá complexo de óleos e é óleo de noz pecan macadâmia e gergelim para um cabelo nutrido e brilhante tá água prebiótica gente eu tive que experimentar porque estão falando demais dessa água aqui que é maravilhosa é uma água prebiótica para o corpo e para o corpo ela de manga rosa e água de coco que traz aquela refrescância na sua pele ela hidrata e refresca imediatamente só não tem esse calor que tá pelo menos aqui no rio de janeiro e alguns estados eu sei que está essa eu comprei para mim ó além um gente refreço dá até botar no cabelo refresca na hora e o cheirinho ai que delícia é muito bom e é claro que eu vou fazer um vídeo vou botar lá no instagram né hidrata e refresca a pele imediatamente e fora o cheirinho de manga rosa e água de coco que é delicioso comprei uma mais né tá em promoção gente vamos aproveitar vendi também manga rosa e água de coco rolon acerola hibisco rolon sabonete erva doce gente é simplesmente maravilhoso e cheiroso vamos ver vendi também acerola e hibisco cinco sabonetes de 90 gramas cada quem usa de mercado gente para com isso esse aqui é muito bom e super é quase o preço do mercado e ele é super nutritivo hidrata sua pele aqui eu aproveitei a promoção e comprei dois condicionadores para mim que esse aqui é da linha sou e condicionador para cabelos crespos e cacheados amo eu só uso para crespos e cacheados gente meu cabelo aqui é um batom que eu já mostrei para vocês ele é maravilhoso eu até fiz um vídeo zinho aí para vocês acho que assim fica melhor não sei ele é brilho proteção e reparação para os lábios com fps 15 então tem proteção também para os lábios tá super maravilhoso aqui tem umas amostras do manga rosa e água de coco aqui é o luna luna ousadia perfeito e aqui também é o cero intensivo lifting e firmeza para sua pele aqui é uma amostrinha né eu sempre gosto de usar para ver como fica na pele aproveitei promoção de essencial intenso e exclusivo maravilhosos porque sempre tem alguém pedindo vendido os dois homem dom tá também um preço maravilhoso maravilhoso 138 90 gente isso aqui é um delparfum delparfum dom homem dom aqui luna força luna radiante o primeiro humor bora splash perfume e gente luna tá completo luna coragem maravilhoso também refil do hidratante nós temos que refinar nossa pele né tirar as células mortas pelo menos uma vez na semana do corpo também a pele é a maior célula do nosso corpo né nós temos que cuidar dela aqui são alguns materiais de apoio a natura ciclo 3 quero que eu tava precisando não tinha avó em moda casa ciclo 3 também aqui é o ciclo 2 2 que eu pedi que uma cliente me pediu a pedido 2 e aqui mais amostrinha do coragem luna coragem mostrar bastante para vender bastante né aqui foi com a pontuação peguei as sacolinhas e essa aqui foi do kit que vem a sacolinha também era isso que eu queria mostrar para vocês a tem outro batom aqui eu não tinha visto esse aqui é intransferível ele é maravilhoso também para quem gosta de nude tá espero que vocês tenham gostado agora eu sou uma consultora natura treinadora vou deixar o link aqui para vocês fica comigo vem com licença morais vamos crescer junto nesse ano de 2024 no final de 2024 2024 você vai ser outra pessoa e eu também porque eu quero ensinar e aprender na plataforma da natura então se você quer estar comigo entra no link que tá aqui grupo fênix vamos treinar juntas um beijo quem treina sabe mais então se você quer ter uma conta no link que tá aqui 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 no link que tá